Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento, me levanto Conhece meus pensamentos Quer deitado, quer andando Sabe todos os meus passos Antes que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Senhor, Tu me cercaste em volta Tua mão em mim repousa Tal ciência tão grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até os céus Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que ali também me amas Senhor, eu sei que Tu 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 me amas